O Algarve estiveram todos contentes porque estiveram no Ponto Mais Açú, percebes? Sim. E o Ponto Mais Açú, tu perguntas e ninguém conhece. Ninguém conhece. Ou seja, está aqui esquecido, está abandonado. Não pode ser. E eu acho que o Norteenho deve-se orgulhar, principalmente os portugueses, mas o Norteenho, o Sul do gajo do Algarve diz, eu estou no Ponto Mais Açú e conheço. E o gajo Mais Açú diz, ah, eu conheço o Ponto Mais Açú e a terra dele não a conhece. Não é ruim. Claro. E tu, e se és portista, então ainda pior. Ou seja, é obrigatório conhecer. Claro, é obrigatório vir cá. É, se não for portista, quando um portista te disserem, epá, eu sou portista, tenho não sei o quê, tu dizes, já estiveste no Ponto Mais Açú, como Norteenho, mas vai-se de dentro. Não, é logo enxumelhado. Claro. Isto era o caminho do contrabando, estás ver? Aqui passava toda a espécie de contrabando, de tudo, e transicionava-se tudo entre Espanha e Portugal. Sim. E passavam os carrinjões, isto era a caneja, veis, por aqui para baixo tudo. E então as pessoas passavam aqui, todas estas pedras, eu espero que isto, a nossa autarquia de melgaço, que um dia tenha a sensibilidade de olhar para isto, já limparam isto um bocadinho, não é para limpar muito, porque se tirarem isto também perde a essência, porque cada pedra que tu vês foram gastas pelo caminhar de anos e anos. Nós vimos aí umas trutas grandelhonas. E aqui, estás a ver, o caminho, aqui devia já a câmara ter posto alguma coisa para finalizar, porque tu chegaste aqui e viraste para baixo, e agora vamos por aqui. Ah, então é isso. Nós virás para cima, virás para baixo. Tem que perceber bem qual é o caminho, que é por aqui. Vamos lá, conseguem? Sim. Já começa a estar, cada vez já está mais pisado, é sinal para as pessoas, cada vez já vem mais gente a esta pequena aldeia. Que é a aldeia de Cebido, não é? É. É a primeira aldeia de Portugal, por assim dizer. Aldeia, lugar, entraço. Sim, sim. E cuidado com os arames, e depois, eu vou-vos deixar, mas depois vocês tiram a foto, e depois vindos por aqui, aqui sobres, em vez de subir o muro, fazes o caminho ao posto. Ok. Sempre por aqui, estás a ver? Sim. E depois ali, o ponto mais a norte é acolá. Se você pesquisasse no Google... Não, por acaso até foi um bocado à sorte que viemos cá ter. Nós pesquisamos no Google, mas só nos mapas. Eu acho que vocês, assim, curto muita bicicleta e tudo, mas fazer assim de moto, até o ponto mais a sua, acho que é verdadeiro, não é? E temos isso no nosso país, é a cidade para outros sítios. E conhecer gente diferente, não é? Tens na tua vida, eu tenho a minha, experiências de vida diferentes. Claro, claro. Aqui, olha, ali... Faz parte da viagem, tudo enriquece. No fundo é assim, se tu olhares aqui, é pena ter isto, algumas abas para limpar, que era... Desde aqui, imaginas, o regato. Nós estamos ali a Espanha, está o marco número um espanhol acolá. Ali começa a Espanha. É, ali já é a Espanha. Podes passar depois o riveiro e sobres e tem lá um marco, na mesma direção, à mesma altura, está o marco número um espanhol. O que é que acontece? Ali começa um país, por isso é que aqui se diz que soube cantar o Galo Três Províncias, que é, daquele lado tens Ponte Vedra, tens a Ponte, tudo que passa para aqui, este lado já é Ponte Vedra, e do lado do rio Minho, do Minho para lá, é Ponte Vedra. Para aqui é Orense. É, aqui é Orense. Esta zona é Orense, Ponte Vedra, e depois, esta parte onde estamos, é o Minho. É o Minho. Que é Viana do Castelo e Melgaço, e depois a nossa pequena aldeia é Cedido. Cedido. Aqui tens o marco número um, e se tu imaginares uma linha desde o meio do regato, porque metade é português, por isso é que se diz também soube cantar o Galo de duas nações. E um caricato disto é que eles entendem a mesma língua, entendem-se lindamente a cantar às mesmas horas e tudo, e felizes da vida, e nós não nos entendemos para a autarquia, a dinamizar uma aldeia. É que traz gente, monta-se por vocês, vão acabar por parar em Melgaço, a não ser mais tomar um cafezinho, e deixam dinheiro, e trazem movimento para a vila, porque estas vilas estão muito afastadas, e pode ser mais uma coisa boa para estas regiões. E a gente de Melgaço sabe receber. Já viram a simpatia? Sim, pelo menos aqui de tu vir, sim. E depois, vai pelo meio do regato até ao meio do rio, e depois começa para baixo, ou seja, ali no meio é que é o ponto mais a norte, ali é o verdadeiro. Já de Portugal, ou seja, incluído ilhas, não é? E continente. Ali é? Ali é que é o verdadeiro. De baixo vê-lo melhor, podes tirar a foto, e é o ponto mais a norte. Se estiverem na pontinha, é o ponto mais a norte. Ah, nós passamos para ali há bocado, sim. E ali é o ponto mais a norte, em terra. E aqui é o verdadeiro. Deixo-vos aqui aos dois, posso lhes tirar uma foto? Muito obrigado. Sim, se importem. Está bem? Cuidado que usarámos sempre. Sim, sim. Cuidado de anteiro. E então isto está a dinamizar isto aonde? No Facebook, na minha página do Facebook, vejo a Mário Olímpio e Amigos Recebido. A Mário Olímpio, Amigos Recebido. Amigo. E depois no grupo é Amigos Recebido. Amigos Recebido. E gostava, pronto, porque é uma maneira também de ajudarem esta... Não somos poucos. Claro. Mas cada vez somos mais. Cada vez tenho mais de Portugal inteiro a ajudar. Mais Amigos de Portugal, nem é só de sua vida. A Câmara está... Sabe que isto tem potencial, mas estou à espera que eles um dia digam assim. Temos de olhar para aquele pequeno sítio com olhos de quem vê. Está a custar um bocado, também não é fácil. Sei que não é fácil, mas já queria um acesso para eles conhecer o rio do outro lado, que é onde param os maiores peixes do rio, onde estava o salmão... Eu já havia ali peixes gigantescos. E são tudo peixes bons para se pescar. Porque ali andava ali um salmão que devia ter acima de 8 quilos. E só ouvia-os a virar. Aqueles mais velhos, já tem um ninho... Sim. Então, isso até para pescadores é um espetáculo. Aqui é uma zona para isso. E não é proibido pescar, pode-se pescar à vontade. Agora é assim, ali houve um problema e eles proibiram a pesca. Mas, a curto prazo, vai outra vez ser aberto. Voltar. Tem que ser aberto. Claro. Porque o pescador à cana não estraga o rio. Protege o rio, percebe? O que estraga o rio são as redes de barco. E gajos com lixívia, dinamites, assassinos. Agora, um pescador à cana, há de tudo, não é? Mas, mesmo que esteja numa época fora da pesca, indicada para a truta, para o salmão, sabe? Mesmo que leve, nunca... É muito difícil um peixe... Extinguir desta forma, com cana, claro. Tiro-vos a foto. Pronto, muito obrigado, então. Tempo às ordens. Amigos de Subido, vamos procurar.